Olá, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou cautelarmente a empresas que operam serviço de banda larga fixa que após o esgotamento da franquia dos consumidores não reduzam a velocidade, não suspendam o serviço e não cobrem tráfego excedente até que sejam disponibilizadas aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço. A suspensão da cobrança pelas operadoras é temporária. Além das ferramentas, é importante que os aplicativos disponibilizados aos usuários deixem claro o que consome mais dados. O consumidor deve saber qual o seu perfil médio de uso, deve ter histórico detalhado de uso e ser avisado quando a franquia estiver acabando. Veja na entrevista. Para que nós fizéssemos uma, tomássemos algumas medidas em relação à questão da banda larga fixa. Nós tivemos várias reuniões de quinta para cá, para que nós chegássemos a alguns pontos que são fundamentais. Eu sempre tenho dito e sempre tenho colocado de que o modelo de banda larga fixa. Nós entendemos que estamos num momento importante de crescimento no número de usuários da internet. Nós atingimos em 2014 perto de 100 milhões de pessoas utilizando a internet, a banda larga. A velocidade do crescimento é uma velocidade importante e positiva, o crescimento do número de usuários também, mas nós acreditamos que as empresas falharam e estão falhando ainda na comunicação com o usuário. E eu estou dizendo isso porque nós já tivemos essa mesma experiência na banda larga móvel, onde houve esse debate, e agora também na banda larga fixa. É importante dizer que existe um investimento importante em que existe um investimento importante em infraestrutura, em rede, e a Anatel também está atenta a isso, e é importante colocar de que não há nenhum serviço que seja ilimitado. Essa é a primeira questão importante. E a regulamentação da Anatel autoriza, autoriza, autoriza a cobrança e limites de franquia. Quer dizer, primeiro já colocar essa questão de que a regulamentação autoriza a cobrança toda vez que o usuário ultrapassar o consumo. Mas o que nós achamos é que as empresas não implementaram as ferramentas necessárias que já estavam previstas no regulamento geral dos consumidores? Principalmente aquela ferramenta que dê a noção exata para o usuário de quanto ele está consumindo diariamente. Isso, inclusive, é uma das questões mais importantes do regulamento geral dos consumidores. Então, nós estamos determinando de que, nesse momento, não haja a suspensão de nenhuma, de nenhum serviço, enquanto as empresas não apresentarem para a Anatel uma série de medidas, que depois a Elisa vai colocar, para que haja a garantia de que o usuário tenha plena consciência do volume de serviço que ele está consumindo. É importante dizer de que na energia elétrica existe consumo limitado, na água existe consumo limitado e também isso vale também para a internet. Nós não podemos trabalhar também com a noção de que o usuário utilizará ilimitadamente um serviço sem custo. Isso não passa pela ideia do órgão regulador. Mas é importante de que ferramentas sejam implementadas para informar o usuário da quantidade de consumo que ele tem, inclusive, muito importante. Também nós sabemos que vários produtos que são oferecidos na internet, como propaganda, banners, tudo isso consome parte da franquia do usuário. Então, é importante que os aplicativos que for disponibilizado para o usuário esclarece, inclusive, quais são os serviços, quais são os vídeos, quais são os aplicativos que mais consome franquia. Então, nós estamos determinando que nenhuma empresa, nesse momento, até apresentar essas condicionantes que nós já publicamos, já publicamos em diário oficial hoje, da que todas as empresas façam o seu dever em relação a informar bem ao usuário, disponibilizar essas informações. Nós estamos dando, a partir de agora, um prazo para que as empresas façam esse relatório, essa apresentação para a Anatel e só depois disso a Anatel terá 90 dias, então, para liberar o modelo de negócios ou o que a empresa quer praticar. O que nós estamos aqui é tentando, de uma forma objetiva, garantir de que o usuário tenha todas as informações possíveis sobre a cobrança do serviço, sobre o limite de consumo e sobre a quantidade de internet que ele está consumindo. E é importante dizer que a Anatel, vou voltar a repetir, a Anatel não proíbe esse modelo de negócio, ou seja, que haja cobrança adicional, tanto pela velocidade como pelos dados. E nós acreditamos muito de que isso é um pilar importante do sistema, é importante que haja também certas garantias para que não haja desestímulos ao investimento, já que nós não podemos imaginar um serviço sempre ilimitado. Essa é a nossa posição, e eu passo para a Elisa para falar das medidas que as empresas terão que apresentar para os usuários. Ok. Como disse o presidente, então, a medida, hora nenhuma, reverte, nenhuma decisão da agência já tomada e reforçada pelo presidente de que é possível, pela regulamentação da agência, o bloqueio ou a interrupção do serviço após o fim da franquia. Então, o usuário contratou um volume de franquia, concluído esse volume, ou finalizado esse volume de franquia, a prestadora pode suspender o serviço até que ele contrate o pacote adicional. Entretanto, como a gente tem avaliado e diagnosticado que o dever de informar das prestadoras ainda não está plenamente atendido, a Superintendência de Relações Consumidores publicou hoje uma cautelar. Toda a linha da cautelar é, então, de garantir esses direitos que já são direitos previstos na regulamentação da agência. O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações foi aprovado em 2013 e ele prevê um conjunto de ferramentas à disposição dos consumidores para que eles consigam acompanhar seu consumo. Há uma mudança de forma de consumir o serviço, a gente já teve outras, então, o consumidor já passou por mudanças de pulso minuto, a gente já teve problemas em relação à cobrança de home internacional, quando o consumidor estava se habituando ao serviço e ao uso de seu aparelho móvel no exterior. Então, essa não é a primeira vez que a gente tem tido uma mudança na forma de fruir, de faturar um serviço, de prestar serviço e cobrar por ele. Então, o consumidor tem um período de adaptação e, para garantir que esse período de adaptação e essa transição seja sem danos ao consumidor, é que a gente optou por editar o cautelar, suspendendo temporariamente a faculdade que as prestadoras têm de fazer a interrupção do serviço, até que ela comprove à agência que ela garantiu esses direitos. Eu vou listar o que está dizendo a cautelar. Então, após 90 dias de provar a Anatel que ela disponibilizou essas ferramentas, ela pode voltar a cobrar e suspender o serviço após o fim da franquia. Mas até lá fica suspenso. Ela tem que provar para a Anatel e apresentar a Anatel a garantia do acompanhamento de consumo pelo consumidor. É uma ferramenta que já está prevista no regulamento. O consumidor tem direito de acompanhar o seu consumo de serviço, tanto em voz, como em dados, como em internet. Ela tem que disponibilizar essa ferramenta no que a gente chama de espaço reservado do consumidor. Ele tem direito de acompanhar o seu consumo e saber exatamente quanto ele consumiu da sua franquia até aquele determinado período do tempo. Ela também precisa disponibilizar ao consumidor a ferramenta de acompanhamento do seu perfil de consumo. Ou seja, o consumidor precisa conhecer o perfil para saber que pacote melhor lhe atende. Então, nos últimos três meses, qual foi o perfil, quanto em média ele consumiu de franquia para saber se ele está no pacote mais adequado ao seu perfil ou se ele está contratando algo acima ou abaixo do perfil médio de uso. Ela também tem que disponibilizar o consumidor histórico detalhado do seu consumo. Então, um relatório, mês a mês, de como foi que o consumidor fruiu o serviço e tudo o que foi utilizado daquele pacote contratado. Ela precisa ainda deixar o consumidor notificado quando estiver próximo do esgotamento da franquia. Então, à medida que for se aproximando do fim da franquia, a prestadora precisa se comunicar com o consumidor e ele precisa ser informado que ele está próximo de atingir. Caso ele não deseje contratar pacote adicional, ele precisa começar a gerenciar seu uso para chegar ao fim do mês ainda dentro daquela franquia. Também ela precisa deixar à disposição a comparação entre pacotes da sua própria empresa. Então, o consumidor, por exemplo, contrata uma banda larga que tenha 100 gigas de franquia, mas ele descobre que, na verdade, ele precisava de 300 gigas, a prestadora precisa garantir ao consumidor uma ferramenta de comparação entre os seus diferentes pacotes, para que ele saiba se ele está no pacote mais adequado ao perfil de uso, que ele também tem disponível a informação. Apresentadas todas essas ferramentas à Anatel, a Anatel vai avaliar a adequação das ferramentas, tanto do ponto de vista de operação como de clareza para o consumidor final, e, a partir de então, mais 90 dias, ela pode voltar a praticar a interrupção do serviço. Então, primeiro, a Anatel precisa aprovar essas ferramentas. Ela também, a cautelar também, exige das prestadoras que, no mesmo destaque, com as mesmas características que ela informa, obrigada, que ela informa a velocidade, ela informe a franquia. Ou seja, esse é um pacote de banda larga de 10 mega, que tem 300 gigas de franquia. Ela tem que dar o mesmo destaque às duas informações, para que o consumidor, ao contratar um serviço, saiba que ele também está contratando a franquia de dados, e não só a velocidade entregue. Ela precisa deixar mais claro, informar aos seus empregados, às suas centrais de atendimento e às lojas físicas, que os consumidores precisam ser claramente informados sobre esses volumes de franquias e essas limitações ao serviço, no ato da contratação ou no ato de migração de pacotes. Então, elas também precisam comunicar de maneira mais clara isso às centrais de atendimento e deixar claro a Anatel. Então, é esse o teor da cautelar e, a partir de hoje, então, para a banda larga fixa, está proibida a restrição de velocidade ou a redução de velocidade, até que as prestadoras aprovem junto à agência as ferramentas listadas aqui na cautelar. Solicitamos que cada jornalista informe o seu nome e o seu veículo, por favor. Sou o Rafael do Valor Econômico. Na cautelar, naquela parte que tem considerando tais e tais coisas, é mencionado ali o artigo 4º do Marco Civil da Internet. E ele fala sobre a questão do direito, a comunicação e tudo mais. Eu queria saber qual o entendimento da Anatel a respeito desse artigo. Que, ao meu ver, ele só pode ser entendida de duas formas. Que esse direito, a rigor, ele não poderia impedir, as empresas não poderiam impedir o acesso, ainda que mínimo. Poderia restringir a velocidade, mas manter o mínimo para que ela possa se comunicar. Ainda que não seja assistir o Netflix, por exemplo, mas trocar um e-mail, coisa do tipo, acessar algum tipo de informação. O entendimento da Anatel não é esse. O entendimento da Anatel é de que, muito embora se reconheça a essencialidade do serviço, o Marco Civil deixou isso claro, assim como a energia elétrica, como disse o presidente, em modelos que se contratam por uma quantidade pré-estabelecida, vencida essa quantidade pré-estabelecida, a empresa pode interromper o serviço. Então, na energia elétrica, por exemplo, existem modelos pré-pagos e lá também a interrupção do serviço, em que pese ser um serviço essencial. A nossa leitura do Marco Civil da Internet é de que nós temos que garantir a internet ao consumidor final, mediante contraprestação, que é o pagamento do valor devido. Boa tarde, senhor Machado, da Folha de São Paulo. Essa discussão em torno da redução da velocidade ou interrupção do serviço, eu queria saber se já chegou muito, se chegaram muitas reclamações à Anatel, porque a gente questiona as empresas, elas falam, a gente ainda não está aplicando isso, a gente oferece internet limitada. Eu queria saber quantas reclamações, vocês fizeram um levantamento sobre isso, para ter a real dimensão do que o consumidor está sofrendo em relação a isso nesse momento. É difícil dizer, é difícil a gente classificar um volume de reclamações que seja assim, houve degradação do pacote. hoje, até por essa questão da redução da velocidade, o que há é uma dificuldade de identificar se o consumidor está com um serviço de baixa qualidade ou se houve uma redução da velocidade fruto do consumo. Isso só vai ser possível à medida em que ele conheça o seu perfil de uso e chegue à conclusão de, não, eu estava dentro da minha franquia contratada e ainda assim a velocidade está baixa. Então, hoje, não é possível afirmar que há um volume de reclamações associada a essa redução de velocidade fruto do esgotamento da franquia. Oi, é Danilo Fariello, do Globo. A primeira, uma dúvida pontual é se isso tudo muda para os contratos em vigor ou se são só para os novos ou se quem tem contrato hoje isso funciona. Para todos. Está suspenso na banda larga fixa para todos os contratos. Não, não suspenso, mas quando a franquia, quando ela começar a ser cobrada. Para todos os contratos em que haja previsão de cobrança. As prestadoras são obrigadas a estabelecer em suas ofertas e em seus contratos as condições de prestação de serviço. Se houver no contrato a previsão de interrupção ou de cobrança, ela pode praticar desde que a ferramenta esteja disponível para o usuário. E como eu, consumidor, com contrato há três anos, por exemplo, vou saber se tem a previsão? Você tem direito, pelo regulamento geral de direitos do consumidor, a acessar o seu contrato no ambiente reservado, que é esse espaço privativo com login. Todo consumidor tem à sua disposição o seu contrato e o sumário de prestação de serviço dentro do ambiente reservado garantido pelo regulamento de consumidores. A segunda dúvida é qual é a perspectiva de vocês de como isso vai funcionar no mercado? Por exemplo, na móvel a gente tinha ofertas de serviços limitados à internet, mas ilimitados, por exemplo, para um serviço ABC, tipo WhatsApp. Vocês têm alguma ideia, alguma previsão de como isso vai funcionar na prática? Se as empresas, as teles vão poder fazer acordos com empresas de conteúdo? Isso é permitido? Eu queria ter essa visão do que vai ser o futuro para o consumidor. É difícil entrar nesse debate no momento em que o governo ainda está discutindo qual é a regulamentação da lei do marco civil. Então, tem sim um debate posto na regulamentação do marco civil e a Anatel não pode opinar sem antes haver um decreto aprovado dizendo o que é ou não possível em termos de neutralidade, que é a discussão. Oi, boa tarde. É a Eleni Varch, do Estadão. Eu tenho duas questões. Uma em relação à questão usada do pagamento de energia pré-paga. A gente sabe que isso é uma possibilidade que a ANEL já regulamentou, porém é praticamente inexistente. Eu gostaria até de colocar essa questão, eu duvido que tenha alguém aqui nessa sala que tenha um contrato de energia pré-pago. O que existe é a gente consome, paga e ao final de um mês ou dois ou três, dependendo da empresa, se não paga, se fica inadimplente, a energia é cortada. Então, acho que não cabe essa comparação de contratos de internet e de energia. Eu queria saber por que razão, então, isso poderia ser usado como exemplo, na opinião de vocês. A outra questão, se eu queria saber, isso aí já é uma questão de opinião e eu acho que talvez também compartilhado por outros colegas, é que me parece que isso está muito ligado, essa mudança de perfil das empresas ao fato de que essas mesmas empresas que oferecem internet, oferecem também pacotes de TV a cabo. E a gente sabe que houve uma queda considerável de assinantes de TV a cabo no último ano, depois de anos de crescimento. E se não seria o caso de a Anatel ficar atenta a isso, ao fato de que as teles estão se voltando contra um hábito de consumo, de consumidores que estão trocando pacotes de TV a cabo que custam R$ 150,00 para um Netflix que custa R$ 20,00 por mês? Não, isso... Bom, na minha opinião, não. O que eu acho que aconteceu é que o sistema de telecom no Brasil ficou muito tempo dependente de serviços de voz, inclusive com tarifas de interconexão chegando a R$ 0,48. E desde 2012 a Anatel vem tomando medidas para diminuir o valor das tarifas de interconexão, ligação fixa para móvel, ligação de operadora para operadora. E também o avanço da internet levou que os usuários consigam utilizar outros sistemas que não de voz. E o dados passou a ser uma questão importante. E é evidente que para você ter uma estrutura de qualidade, uma estrutura que avance, você precisa robustecer a sua infraestrutura para transitar dados. O que nós achamos é que, de fato, as empresas tiveram um erro estratégico lá atrás de não valorizar e de não perceber de que qualquer mudança, principalmente como aconteceu lá atrás, com serviços ilimitados e dados ilimitados, levaria, de fato, ao momento que você precisa corrigir essa rota sob risco de queda nos investimentos. Isso é muito importante que seja colocado. E essa discussão, ela basicamente ocorre no mundo inteiro. essa questão de que nós temos uma velocidade, e é importante dizer isso, hoje os prédios mais modernos, todos os consumos vêm individualizados, água, luz e gás. Porque, evidentemente, pode ser que num sistema onde você tem todo mundo trabalhando ilimitadamente, aquele consumidor que consome menos vai pagar para quem consome mais. Isso é uma tarefa que é importante fazer esse equilíbrio, que haja esse nível de equilíbrio na utilização das redes também. Porque é evidente que um consumidor, e a gente sabe que acontece principalmente com games online, tem gente que fica jogando o tempo inteiro, e isso gasta um volume de banda muito grande. E é evidente que algum tipo de equilíbrio há que se ter, porque, senão, nós teremos o consumidor que consome menos pagando por aqueles que estão consumindo mais. Eu acho que nós estamos referindo a energia, que é a mesma questão. A energia não é ilimitada. Você paga por quilowatts como você paga por água também. E só esclarecendo, o modelo de franquia que as operadoras adotaram é um modelo opcional. Elas poderiam te deixar consumindo megabits o mês inteiro e chegar ao final do mês e te apresentar uma conta. Como é a energia elétrica, inclusive tem bandeiras, bandeira vermelha, bandeira amarela. Como o consumidor não está habituado a isso, isso pode gerar um risco de dano enorme ao consumidor, que é do susto ao final do mês. O consumidor ainda não está habituado para a gente criar um modelo, e as prestadoras poderiam criar, caso se entendessem, de consumo aberto, livre e chega no final do mês, tome o susto que tomar. Então, o modelo de franquia é um modelo que garante ao consumidor o controle do seu uso, mas que não é obrigatório. A gente não está contra um modelo de liberdade do consumidor, a gente só acha que para o bem dele é prudente que haja mesmo um nível de informação maior e que esse modelo de franquia permite. Luiz Osvaldo, da Convergência Digital, dava para a gente ficar horas aqui discutindo, inclusive se isso é factível, até porque nem todo dado que trafega chega, mas aí nós vamos entrar na coisa da internet. Mas eu queria voltar ao ponto que a colega comentou, então, o senhor não considera que modelos que usam limite de franquia possa ter uma inferência na relação vertical das empresas que vendem dois produtos que podem estar se canibalizando. Vocês não veem questão concorrencial e competitiva nada, nem sinal. Não, no momento não. Eu queria entender, então, algumas outras coisas aqui. Vocês mencionaram coisas que já estão previstas no RGC e realmente várias estão previstas no RGC, eu tenho até uma dúvida no seguinte sentido. Pelo menos a questão do acompanhamento do consumo já teria que estar em vigor há mais de um mês, se não me engano. 10 de março é a data. Desde que elas fossem praticar o modelo. Não, não, não. Eu digo pelo RGC. Não, não, mas só o RGC tem o regulamento e tem um grupo de implementação que operacionaliza o regulamento. No grupo de implementação, as empresas, à época, desenvolveram as ferramentas de acompanhamento do consumo do móvel e ainda não tinham desenvolvido do fixo. O grupo de implementação é previsto no regulamento, é composto de cinco superintendentes da Anatel e de todas as prestadoras que têm dever de implementar. E o grupo tem autonomia para, no manual, operacionalizar determinadas regras. Como as prestadoras não praticavam, naquela época, modelo de redução de velocidade, tampouco de cobrança adicional, o manual diz que para as empresas que não praticarem, não precisa ter a ferramenta, porque elas não estariam nem cobrando, nem reduzindo velocidade. Então, de fato, a regra foi implementada para aquelas que praticam. É isso, inclusive, que está nesses acordos mencionados no regulamento. De que quem não tem, então, esse prazo de 10 de março é só para quem... Não, é que a ferramenta ficou condicionada à necessidade de ela existir. Se a empresa não vai cobrar, não vai reduzir velocidade e não vai praticar a franquia, ela não tem que disponibilizar uma ferramenta. Mesmo tendo a previsão de franquia nos contratos. Ela não precisa. Não, se ela tiver previsão de franquia nos contratos e for praticar a franquia, ela precisa. Sim, mas aí nós vamos ter que... Como é que vocês vão controlar se ela vai praticar? Por isso... Veja bem, porque a ferramenta eu imagino que seja o contrato. Você olha lá o que eu pactuei com a empresa, né? Por isso a cautelar. Porque a gente não tem certeza de que todo mundo que está dizendo que tem no contrato, mas não está praticando, não está praticando. Então, a Anatel disse... Então, só o contrato não obriga a ter a ferramenta. Só o contrato não obriga, ela tem que praticar. Então, como é que a gente interpreta essas datas que a própria Anatel divulgou, especialmente essa de 10 de março último, que diz respeito aos artigos que a senhora mencionou do RGC? A Anatel suspendeu qualquer hipótese de prática da redução da velocidade ou da cobrança adicional, até que conheça as ferramentas, entenda que elas estão adequadas e efetivas ao consumidor, a partir daí, a empresa, depois de 90 dias, poderá implementar a redução de velocidade. Para todas as empresas da FNM. Mesmo que esteja previsto em contrato, a nossa cautelar diz que ele não pode aplicar. Não pode aplicar. Nesse momento. Eu entendi. A minha dúvida está em como é que a Anatel faz essa separação entre o previsto no contrato e o ato dela praticar o bloqueio. Porque, até onde eu entendo, por essa argumentação, se vocês estão dizendo que ainda não há histórico de que efetivamente há bloqueio, eu estou com uma dificuldade de entender como é que vocês vão cobrar em 90 dias uma medida, se vocês estão... A senhora acabou de me dizer que elas só são obrigadas se forem fazer o bloqueio. Então, eu estou com essa dificuldade de entender. Eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta, Ruivo. Todos disseram que só é obrigada mesmo a ter a ferramenta, a empresa que vai fazer o bloqueio. Ou cobrar mais, enfim. Vai fazer algo quando acabar a franquia. Isso. Então, vocês têm informação clara de que as empresas listadas na cautelar já estão praticando e, portanto, podem ser cobradas? A cautelar foi direcionada a todas as prestadoras de banda larga, de grande porte. Uma prevenção. Preventivamente, todas foram alvo de cautelar. Avisadas. Ora, se vocês quiserem mudar o modelo, mesmo que esteja previsto em contrato, você não pode porque você tem que ter ferramentas e acompanhamentos para o consumidor. Nós não selecionamos as empresas. Nós pegamos todas e preventivamente... Mais 50 mil. As empresas de pequeno porte, não. Só de 50 mil assinantes para cima. Só de 50 mil para cima tem essas obrigações pelo RGC. Então, apesar da lógica de que só valeriam as regras para quem efetivamente bloqueia, o que vocês estão dizendo é, se você está cogitando bloquear, primeiro me dê isso aqui. Preventivamente, vem aqui para todas as empresas. Boa tarde. Fernando Rigo Barros, TV Globo. Eu queria voltar um pouco à questão que a colega levantou da conta de energia. Acho que foi a senhora que disse que seria um susto a pessoa receber a conta e, não seguindo o contrato, receber a conta pelo consumo. Mas me parece muito mais justo do que você contratar a internet e, de repente, ter a internet cortada ou a velocidade reduzida. Que, na minha opinião, isso parece muito mais um pré-julgamento de que você não vai pagar. Parece que a operadora, quando corta, já está pré-julgando que aquele consumidor, se ele passou do que ele tinha contratado, ele não vai pagar, já vai se tornar um inadimplente. Eu acho que... Não, não é isso. Veja, eu posso ter dito algo que tenha dado essa intenção, mas... Ele pode comprar o pacote adicional, né? Não é uma pressuposição de inadimplência, e sim uma cautela em relação à falta de hábito do consumidor em fruir esse tipo de serviço. E, mais ainda, a possibilidade de exercer controle. Porque, na energia elétrica, eu sei mais ou menos quantos equipamentos estão na minha casa, ligados na energia elétrica, e você consegue avaliar o hábito de consumo. No caso da internet, tem filhos que você sai e eles vão ficar ali jogando em rede, baixando filme, sabe-se lá. E as prestadoras, por uma opção comercial, estabeleceram modelos baseados em franquia. Agora, elas podem estabelecer modelos de livre consumo, não há nada na regulamentação que impeça isso. Agora, a minha percepção, como área de proteção de consumidores, olhando para o histórico de home internacional, por exemplo, é que isso pode gerar um problema grande para o consumidor, e eu não estou dizendo de inadimplência. Estou dizendo de susto na conta, ele vai pagar, mas ele vai pagar muito mais do que ele gostaria de pagar. O mais importante é que a empresa coloque ferramental à disposição do usuário, e no momento que estiver faltando um X para consumo de dados, o usuário seja avisado. Eu também acho que é um absurdo suspender um serviço sem comunicar o usuário, até se ele quer contratar mais capacidade e mais velocidade. Então, por isso que nós estamos trabalhando de que as empresas têm que ter todo esse ferramental para que o usuário faça a sua decisão. Eu posso chegar e dizer o seguinte, eu não vou contratar mais, eu parei no dia 20, eu não vou contratar, vou consumir até onde eu tenho. Eu acho que essa é a questão mais importante. O aviso de esgotamento de franquia é uma das... Essa é fundamental, porque o usuário tem que saber exatamente qual é o limite de gasto que ele está tendo. O senhor começou a coletiva dizendo que não existe serviço ilimitado. Mas a gente sabe que várias operadoras, quando oferecem, dizem que você vai ter internet ilimitada. O que é que está errado aí? Essa internet é ilimitada mesmo ou não? E também se essa decisão da Anatel vale para os contratos antigos? Um contrato que dizia que era ilimitado é ou não é ilimitado? Ele é ilimitado. Se o contrato diz, ele é ilimitado. Agora ele pode chamar você e alterar o contrato, se você quiser ou não alterar o contrato. A grande questão é que uma das grandes críticas que a Anatel tem desde a paralisação de vendas de chip em 2012 era exatamente essa questão. A oferta tem que ser aderente à realidade. A empresa não pode dizer que é ilimitado e não praticar o ilimitado. Se ela chamar você e falar, olha, você é um consumidor que eu quero e você vai ser ilimitado, é um problema da empresa. O que nós estamos dizendo é o seguinte, de que nem todos os modelos cabem a limitação total do serviço, porque não vai haver rede que suporte os aplicativos que estão à disposição do usuário hoje. Eu queria saber também se o senhor acha que é atribuição mesmo da Anatel arbitrar sobre essa mudança de acordo comercial entre operadoras e clientes, consumidores. Eu acho que a Anatel tem o papel de fazer a vigilância sobre essa questão, principalmente vendo se não fere a regulamentação da Anatel e se não fere também os dispositivos dos órgãos de consumidor. A Anatel tem que acompanhar diretamente isso. Mas é importante dizer que em relação a dados e o serviço, tanto o serviço móvel pessoal, mas principalmente dados, a Anatel acompanha, mas nós não interferimos em preços. Isso é muito importante de ser colocado também. João. Essa questão que ele fez vale, inclusive, a Anatel tratar de relações entre consumidores e empresas que não interessam em telecomunicações, empresas e internet, podem ter provedores que poderiam ser enquadrados na mesma regra. Por que provedores? Não entendi. Não, é só telecom. Só telecom. Provedores de serviço de comunicação. Eu não estou discutindo aqui mensalidade de provedores. João, eu diria. Ainda tem grandes operadoras que oferecem pacotes, quer dizer, internet sem pacotes, ilimitados. Mas são operadoras que no market share é abaixo de 10%. São empresas que na questão da banda larga fixa são empresas com menos capilaridade. E sabemos também que essa discussão ganhou mais força dentro das empresas justamente pelos serviços de streaming de mídia. Imagina-se que os consumidores devam migrar para esses pacotes ilimitados. Essas empresas podem ganhar o market share, mas vai chegar um momento, como você disse, que a estrutura não suporta e ela vai ter que começar a limitar esse serviço. Então, a conclusão que eu chego do que você está me falando hoje é que a era da internet limitada acabou. Ilimitada, sei lá. Ilimitada. Olha, eu acho que nós temos um crescimento fortíssimo na internet. A gente percebe que o avanço, um avanço progressivamente alto, o avanço da internet, é evidente que em algum momento esse modelo de negócio, assim como ocorreu no serviço ilimitado em voz, aconteceria. Isso é uma questão importante. Agora, a outra. Nós também vamos respeitar o modelo de negócio. Se alguma operadora quiser oferecer internet ilimitada e depois, evidentemente, não corte do usuário. Se ele quiser falar, eu vou oferecer pacote ilimitado, aí ele vai ver até onde ele vai suportar esse modelo de negócio. O que nós estamos dizendo é que toda a mudança, o usuário tem que ter o ferramental para acompanhar o seu consumo, o seu perfil de consumo, a sua velocidade, a quantidade de dados que ele está consumindo. Eu acho que isso é o mais fundamental. Acho, inclusive, que as empresas, ao longo do tempo, deseducaram os consumidores. Porque, como o Fernando colocou, essa questão da propaganda, essa questão do ilimitado e do infinito, vamos dizer ali, isso realmente é um negócio que acabou, de alguma maneira, desacostumando o usuário. Isso foi, vamos dizer, se for uma má educação ao consumo que as empresas fizeram ao longo desse tempo. Presidente, Laís Alegretti do João, queria tirar uma dúvida, porque no início do mês, quando, enfim, essa polêmica já estava bem forte, a gente procurou a Anatel, que informou mais ou menos as coisas que estão nessa cautelar, de que, enfim, as empresas não poderiam cortar, nem reduzir a velocidade se não tivesse esse serviço, só que agora veio no molde de uma cautelar, depois daquela pressão que o Ministério das Comunicações fez na Anatel. A minha dúvida é, teria alguma outra coisa que a Anatel... Então, primeiro, que a Anatel é independente. O Max está aqui, mas nós estamos independentes. Ah, mas o senhor citou a nota da quinta-feira na primeira fase. Olha, veja, é uma questão sensível, é uma questão importante, é uma questão que a Anatel tem que olhar, acho que o Ministério também olhou. E nós estamos, na verdade, pelas informações que nós temos de prática disso, ainda é um volume pequeno, se tiver alguma empresa praticando. Nós estamos trabalhando para levantar isso. O que nós estamos fazendo é, olha, diante do crescimento e da possibilidade de que haja mudanças unilaterais nos modelos de negócio que não comuniquem o usuário, nós estamos fazendo uma cautelar preventiva para exigir essa questão. É isso. Miriam, do terceiro, eu tenho uma dúvida em relação ao prazo, acho que eu entendi errado o que a Elisa falou. São a cautelada 90 dias para que eles apresentem essas providências, e depois a Anatel tem mais 90 dias para decidir, ou seja, são 180? Não. Anatel, as prestadoras apresentarão a Anatel todas as medidas tomadas, a Anatel aprovando, a partir da aprovação, elas têm que ficar mais 90 dias em suspensão de qualquer modelo que reduza a velocidade ou cópia. De qualquer forma, o pé são 90 dias. 90 dias a partir da aprovação da Anatel. Então, a prestadora pode apresentar amanhã para a Anatel, e na semana que vem a Anatel aprovar, mas elas têm que ficar 90 dias sem praticar esses modelos de redução. Mas até que elas apresentem, são 90 dias após. Se ela não apresentar, ela está suspensa. Ela está suspensa até o momento, até 90 dias depois da aprovação. Então, ela vai suspender agora, em algum momento ela vai apresentar a Anatel e continuará suspensa. A empresa que quiser, né? Depois da aprovação pela Anatel, 90 dias ela pode praticar. É a empresa que desejar fazer isso. Ela pode falar, não, eu vou continuar vendendo internet ilimitada. Aí é um problema dela. Sim, mas eu estou dizendo que é a opção do modelo de negócio da empresa. Se porventura alguma quiser vender, é uma opção dela. Desculpa, então eu me continuei. Vamos por uma hipótese. Uma empresa apresenta amanhã, ou tudo isso aqui. Aí Anatel avalia depois da manhã. Depois da manhã Anatel aprova. Aí ela tem que ficar 90 dias. E aí 90 dias ela pode fazer. Ela começa a fazer. 90 dias informando ao usuário na sua conta, que ela vai mudar o modelo. Se a empresa não fez nada, ela vai apresentar daqui a 90 dias, É só daqui a 90 dias. Oi, Danilo de novo. Eu tenho... A dúvida é se isso não acaba... Eu sei que está acontecendo, o senhor falou da redução da voz, do consumo de voz. A gente assiste um crescimento do móvel sobre o fixo. Se essa medida não pode acelerar ainda mais o encolhimento da linha fixa em relação ao móvel. E eu queria aproveitar, queria, já que o Max está aqui, ter uma posição do Ministério, se pelo ofício enviado na quinta-feira, se essa medida atende à expectativa do que o ministro pediu na quinta-feira, como que o Ministério vê esse início de cobrança ou de limitação. Olha, é o seguinte, se vocês tiverem a paciência de olhar o PNAD 2014, vocês vão ver que o crescimento de dados é uma coisa espantosa, o crescimento de dados no Brasil, tanto na banda larga fixa como na banda larga móvel. E, se você pegar a região norte, a maioria das pessoas estão acessando banda larga móvel porque não tem acesso à estrutura fixa. Então, você está falando de se vai reduzir ligação de voz fixa. Dados, não. Quanto mais nós pudermos reforçar a estrutura de banda larga fixa, mais, evidentemente, terá o aumento de dados. Então, essa relação é sua, não tem uma causa de causalidade, como a causa ficou bom, não tem uma causalidade em relação a isso. O que está caindo hoje, 10% ao ano, são as ligações fixas. São as ligações, a pessoa falar no telefone fixo. É isso que está acontecendo, tanto é que a Anatel está discutindo uma possível mudança do modelo regulatório da telefonia fixa. Mas não há uma substituição, só há substituição hoje de banda larga móvel pela banda larga fixa, onde a estrutura da telefonia da banda larga fixa é mais deficiente, onde o aumento é proporcional, tanto da banda larga móvel como da banda larga fixa. Acho que está bom já, não é? É o Max? O Max é o nosso coordenador. Primeiro, dizer que a ideia minha aqui hoje era acompanhar a coletiva e não falar em nome do Ministério. Mas dizer que a principal política do Ministério das Comunicações é o desenvolvimento do acesso em banda larga no país. E quando a gente tomou conhecimento pelos jornais, com a maioria da população, dessas mudanças que estavam ocorrendo, a gente, como Ministério das Comunicações, ficou muito preocupado. E o ministro André Figueiredo, então, solicitou a Anatel que tomasse previdências para a proteção do consumidor. Eu não tenho capacidade de avaliar toda a abrangência da cautelar que foi dada pela Anatel, mas eu entendo que ela vem para trazer um certo equilíbrio e uma certa segurança no momento em que as coisas estavam acontecendo de maneira muito desordenada. Em que os usuários estavam recebendo informações desencontradas, embora houvesse um esforço de comunicação para dizer que isso aconteceria ano que vem, que isso aconteceria em novos contratos, não estava claro de que forma isso aconteceria. E agora a Anatel colocou em que forma isso deve acontecer. Então, eu acredito que isso traz uma tranquilidade nesse momento e que a gente vai ter oportunidade de avaliar cuidadosamente a implementação dessas medidas pelas empresas. Obrigado. Obrigado.